Música Existem alguns assuntos que eles são transversais. Eles estão vinculados a uma determinada área mais específica, mas com consequências muito grandes para outras tantas. É o caso dos agrotóxicos, que tem uma vinculação extremamente importante para a agricultura, mas que tem também uma vinculação e consequências à saúde humana. Nos últimos dias, observamos um movimento a nível nacional contra um pacote chamado Pacote do Veneno, que foi aprovado numa comissão da Câmara dos Deputados, que flexibiliza o registro de pesticidas em nosso país. Salentando que já o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de pesticidas, que inclusive já foram banidos em outros países. Apesar deste quadro, os deputados entenderam de retirar algumas exigências presentes na atual legislação no que concerne ao fato de duas instituições ou duas entidades, que é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ibama, se posicionarem quando da solicitação de registro de um novo produto. A Anvisa, como sabemos, é uma agência vinculada ao controle e à proteção da saúde e o Ibama em relação ao meio ambiente. Várias entidades brasileiras se posicionaram e têm se posicionado contra esta liberação. É o caso, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, que trouxe à tona vários trabalhos científicos que demonstram os riscos à saúde daquelas pessoas que estão ou trabalhando na agricultura, ou residentes do meio rural, ou então como consumidores de água e desses produtos contaminados. Já temos casos comprovados de neurotoxicidade, de malformações congênitas, de infertilidade, o que basta para nós termos todas essas precauções. Diante disso, a pergunta que fica, a quem pode interessar? A liberação desses produtos que causam tantos transtornos às pessoas, por uma questão de insegurança alimentar, de poluição ambiental e de contaminação da água, do ar e do solo. Nada contra a agricultura, já que ela é um elemento importante e fundamental para o nosso país, na geração de empregos e da própria geração de alimentos. Mas tudo a favor da saúde e da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto